Fala pessoal, aqui é mais um Tá Valendo e hoje nós vamos acompanhar como foi a cerimônia de posse da liderança. Estamos aqui com a Keurie e hoje nós queremos saber por que você escolheu ser líder. Na verdade, não é bem que eu escolhi ser líder, mas a liderança sempre fez parte da minha vida. E para você, o que é liderança? Liderança é você estar ali disponível para servir, caminhar junto e crescer. Agora nós estamos aqui com a Gabriela, a Gabi, e ficamos sabendo que você já é líder há algum tempo. Então nós queremos saber como tem sido essa sua experiência em exercer esse cargo de liderança. Bom, a gente supera o desafio a cada dia, mas eu acredito que ajudar o outro é sempre muito importante. Ajudar o outro é muito bom, tanto para a pessoa que está sendo ajudada quanto para mim, que estou à frente da sala. Então, eu gosto de participar desses momentos, eu gosto de ser ativa e é isso. Agora nós estamos aqui com a Angélica, do Núcleo de Apoio Psicopedagógico, e nós queremos saber como é que tem sido estar à frente do Conselho de Liderança. Estar à frente do Conselho de Liderança é algo inspirador, porque muitas vezes a gente precisa trabalhar novas perspectivas nos alunos, principalmente os alunos que estão começando a chegar, e trabalhar novas perspectivas é algo que me encanta muito, porque a gente percebe o quanto as pessoas estão abertas a novas posturas, a novas concepções, a novas perspectivas. Então eu acho que isso é inspirador para mim, e também de ver que existem pessoas que querem estar em um local de liderança, né? E querem conhecer o que é esse local de liderança, é algo que me traz muitos desafios, e é algo que eu gosto de trabalhar. E foi isso pessoal, esse foi mais um Tá Valendo. Curte, comente, compartilhe o vídeo e nos sigam nas redes sociais.